E aí galera Eu vou gravar aqui então Eu vou gravar, eu tava fazendo live aqui 4 em 1 galera Porém a live caiu E eu não tô conseguindo Retornar com a live aqui Tá dando problema Pra transmitir pro YouTube E como eu falei que ia fazer os 4 jogos Eu vou tá gravando aqui agora O Warzone E Vou passar pra vocês, peço desculpa Pois caiu aqui Deu de errado aqui, caiu Então eu não vou conseguir Tá fazendo ao vivo pra vocês aqui Mas eu vou gravar aqui E vou tá postando aí no canal, beleza? Aí eu vou fazer sequência já Eu vou sair de um e já vou pro outro Tranquilo? Espero que vocês curtam aí E vamos lá galera, vamos lá Vamos pro jogo Eu vou insistir aqui Ver se vai aqui Mas Tá dando um erro aqui Erro desconhecido Não sei porquê Mas enfim Vamos ver o que tá dando aqui Vamos ver se consigo né Abrir aqui É Erro desconhecido Tá dando um erro desconhecido Galera Vamos Vou bater royale mesmo Vamos pro saque Vamos fazer o saque Depois a gente vai Vamos fazer um de cada, tá? Fazer aqui Aqui E aqui Mas de prática não vou fazer não Vamos pro saque mesmo Tá procurando Que jogadores aqui Eu acho galera Vamos ver se você acha aqui Eu acho que achou né Ó o esquema aqui galera É achar o máximo de dinheiro Tem que proteger esse dinheiro Você tem que mandar um helicóptero Vim buscar ele Pra tá salvando esse dinheiro Entendeu? Tem os lugares que estão marcados ali Pra todo mundo Claro no mapa Não vai tá só você atrás do dinheiro Vai ter mais gente atrás do dinheiro Mas o bom é que você pode morrer e voltar Não é muito bom Não é muito bom É muito legal A pior parte do mapa, galera, essa parte aqui não tinha ainda não. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Dinheiro pode ser acelerado através de comprados, bilhagem e álbuns. Mata um ponto pra sua equipe, soldado. A gente consegue pegar umas armas boas ali pra gente poder ir pra cima dos caras. E aí? E aí? Pegamos dinheiro aqui já Se tem mais alguma coisa que a gente pegar aqui Pegar mais dinheiro Munição Mais munição Mais dinheiro O que é isso? Beleza Mais dinheiro aqui Aqui para um lugar bom galera Com bastante dinheiro Vamos pegar e vamos vazar Vamos dispensar esse dinheiro aqui já Para ninguém ir até de nós Que já estão atrás da gente O cara não atrasa não O cara não atrasa não Vamos embora Bora Porque já estão atrás de nós É galera Agora azedou para a gente Azedou o pé do frango Sai forte Meteu o pé daqui Vamos embora Galera a gente está com muito dinheiro mano Se matarem a gente está com muito dinheiro Minha gente azedou mano Deixa eu ver onde eu posso dispensar esse dinheiro aqui Porque eu não posso ficar aqui não Olha os pontos que eu posso dispensar aqui ó Seguindo por aqui Eu vou para lá Vou tentar chegar lá né Extração É treta 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 E já tem lá E já tem lá onde a gente está indo Tem gente já lá esperando a gente já A galera sabe que a gente vai para lá já E aqui é descampado ó Vai para lá vai ser cena do louco Pronto a gente ir para lá Tem ali uma parte de 200 metros Ah vamos voltar Será mesmo mano Eu vou me ferrar voltando eu acho Será que tem mesmo Aqui não dá para passar Olha que bosta Olha tira aqui perto galera Bem pertinho Os caras já estão esperando a gente lá Contrato fracassado Vamos abrir o olho Olha lá Tem nego aqui ó É só isso para a gente descer ó É só isso para a gente pegar a nós Certeza Ai caraca Sim É vamos arriscar galera Vamos arriscar Ali ó Olha ó Ah olha Olha nas costas velho Os caras esperando Camperando mano Olha que maldito mano Camperou mano Todo nosso loot Todo nosso loot O cara pegou tudo O cara pegou tudo mano Olha mano Ah que isso velho Esse cara pilanta 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 Posso parar ali Posso parar ali Não tem como, sniper é foda, galera Sniper é zica, velho O cara fica tudo campeirando, mano, ó É, filhão, já sei onde você tá agora Vai pegar o outro ainda, ó Ele morreu, é certeza que ele morreu Tô a bosta, estou chegando Ele tava aqui Ele morreu, é certeza que ele morreu Ah, pegou pelas costas Caraca, tensa, hein É, filha, é bom você sair daí, que eu sou onde você tá Pra onde você vai Ah, fica aí Vem, campo, entrando É, né, assim, outro lugar agora, mano E aí E aí É, com certeza ele vai passar assim, mas vamos dar uma olhada, né? Um, entendeu? Um, melhor aqui. Vamos por aqui, ó Vamos por aqui Caramba, os caras levaram todo o nosso dinheiro que nós pegamos lá, mano Isso é dinheiro pra caramba, mano Tem nego pelas costas na frente que ficou até lugar, mano Agora a gente vai achar uns nego aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem nego aqui perto, galera Vamos descer aqui A gente acha um Colete, alguma coisa aqui Opa, melhor que a nossa Não Aperte o botão errado Vamos com essas aqui Esse aqui Nada Aqui é certeza que a gente vai achar uns niggas Aqui, peraí Ó, temos um drone Vamos ver esse drone aqui Vai drone, sai daí Não Ele não sai Mas é um fanfarrão mesmo Vamos ver Vai, vai até fora Vai Olha o helicóptero ali ó Vande inimigo acima Vande inimigo acima É, a gente sair daqui A gente morre, escramendo Tem um carro ali Tem alguém de pegar ele Vamos arriscar galera Vamos arriscar ou não? Vamos arriscar vai Vamos arriscar vai Tem um carro Percação Vamos lá! Olha, mano, o maluco tava ali dentro, tá campeirando, velho. Caraca, velho, foda, hein? Ah, dois malucos, né, mano? Eu tô sozinho, fi. Vai ver se onde vocês estão agora, pelo menos. Olha que burra! Olha que burra aqui, ó. Vamos ver se tem um cara lá no meu lugar. Calma. Vamos pegar umas armas aqui, ó. A ver se tem, na verdade, né? Não sei se tem arma aqui. Tem arma, tem escudo, pelo menos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Pega um dinheirinho. Tá fodendo a gente que a gente tá sozinho, mano É foda Ninguém pode ajudar a gente É difícil Vou aplicar de arma Porque essa arma que eu tô aqui é fraquinha demais Coloquei o escudo, né, já Asegurem todo o dinheiro na... Helicóptero inimigo na... Devolva ele e recupera o dinheiro É, vamos com essa arma aqui mesmo, galera Tem outro Tem outro Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.